As margens do Rio Sucuriú, lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica, rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote, donjain e loteamento. As margens do Rio Sucuriú, informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. TVC Agora, de segunda a sexta, 11 da manhã, as notícias mais importantes da nossa cidade, de maneira simples e direta. E acompanhando pelas redes sociais, você ainda concorre a prêmios incríveis no quadro Show de Prêmios TVC. Apoio, Oral Sim, sua referência em plantes dentários, verde flora e garden flora, floricultura e paisagismo. TVC Agora. Agricultor. Aqui tem apoio para o seu agronegócio com o Plano Safra. Com nosso atendimento próximo e especializado, você pode fazer mais e crescer com a gente. Juntos vamos encontrar as melhores soluções para o custeio do ciclo produtivo das suas atividades agropecuárias, investir e inovar na sua capacidade de produção, ampliar suas atividades e reduzir custos. Facilitar a conservação da sua produção para comercializar nas melhores condições de mercado. Aprimorar a industrialização dos seus produtos, adquirindo maquinário, infraestrutura, insumos e muito mais. Os recursos já estão disponíveis para você aproveitar. Conte conosco e faça mais com o Plano Safra. Fale com o seu gerente. Se crede, gente que coopera, cresce. Começa agora pela Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios com André Bilton. Bom dia a todos. Estamos estreando o nosso RCN Negócios, diretamente da Cultura FM e TVCHD. Para nossa alegria, estamos recebendo o empresário Mário Celso Lopes. Mário Celso que é de Andradina. Mário Celso que começou a carreira trabalhando no cartório de registro de imóveis. Na carteira também, agrícola do Banco do Brasil. Advogado e depois entrou para o mundo dos negócios. Mário Celso, muito bom dia. Obrigado pela tua presença, Mário. Bom dia, André. Eu que agradeço o convite de estar participando deste primeiro programa da Rádio Cultura e a TVCHD. 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 Fico bastante honrado de ter recebido o convite. E espero atender as expectativas desse programa que você está iniciando hoje. Obrigado, Mário. Bom, ninguém melhor que você para falar de desenvolvimento da nossa região. A sua história, Mário, no mundo dos negócios, ela começa praticamente, pelo que eu pude ver, com o próprio nascimento do Mato Grosso do Sul. Naquela época que você abria terras, que você pegava uma terra bruta, via valor naquilo, formava as pastagens, dividia para poder vender e começar os seus negócios. Sempre na vida, nós temos pequenos negócios e alguns que a gente fala assim que a gente acerta a mão, né? E aí eu queria que você contasse aí os primeiros episódios que foram os grandes acertos desse começo dessa sua época. Opa! É, Três Lagoas é a minha segunda casa. A primeira casa minha, Andradina, foi onde eu nasci, estou lá até hoje, mas está aí do outro lado do Rio Paraná. A minha frequência em Três Lagoas foi desde menino, desde jovem. Aqui em Três Lagoas, quando nós não tínhamos ainda a rodovia aqui pavimentada, a gente vinha pela estrada de terra e atravessava pela ponte da estrada de ferro, né? E eu vinha muito aqui em Três Lagoas com a motocicleta, porque aqui tinha um japonês, ali perto da estação ferroviária, que era um craque, um mecânico craque de motocicleta. Então, todo sábado a gente vinha pra cá pra regular o motor das nossas motocicletas e passava por aquela ponte da estrada de ferro, em cima daquele tablado, né? Um perigo danado, né? Mas era o único caminho que a gente tinha pra vir pra cá. Então, Três Lagoas faz parte da nossa vida. E até há pouco tempo atrás eu recebi o título de cidadão treslagoense e também recebi na Assembleia Legislativa o título de cidadão sul-mato-grossense. Então, eu sou filho também dessa terra. E conheci aqui, no momento em que o Estado foi dividido, foi em 1977, e foi criado o governo do Estado do Mato Grosso Sul, né? No Parque dos Poderes. Eu tinha acabado de me formar em Direita. Eu me formei em 1977. E aí fui conhecer o Departamento de Terras do Estado, né? O Terra Sul. E aí o Estado Novo, né? Criando secretarias todas novíssimas. E o Estado do Mato Grosso Sul fez uma coisa fantástica naquela época, na década de 70, com relação à questão fundiária. Esses estados todos do Brasil, até hoje, como o Estado do Pará, lá no Norte, tinham problemas seríssimos de titulação. E o Estado do Mato Grosso Sul, naquela ocasião, com a criação do Terra Sul, ele criou praticamente uma discriminatória no Estado, de regularização de terras. E isso foi importantíssimo no nascimento do Estado. Porque consolidou a propriedade, deu segurança jurídica para os investidores. E esse pedaço que ficou para o Mato Grosso Sul, era um pedaço meio esquecidão. Porque a capital do Mato Grosso é lá em Cuiabá, a mil quilômetros de distância aqui da Barranca do Paraná. Então, todos os recursos que norteavam o Estado, vindos de Brasília, recursos federais, paravam lá no entorno de Cuiabá. A gente era o primo pobre naquela época. Nós éramos o primo paupérrimo, na verdade, porque não chegava mil quilômetros de distância, sem estrada, sem nada. Isso aqui tudo era cerrado nativo. E o recurso não vinha mesmo. Então, isso aqui era o pedaço esquecido. A divisão do Estado foi providencial, a criação do Estado Novo foi muito bem feita. E com a instalação do governo, já pensando no desenvolvimento, o Terra Sul foi exercer um papel muito importante para o desenvolvimento do Estado, justamente para regularizar a questão fundiária e dar segurança jurídica para o investidor. Porque o nosso Estado, eu chamo de nosso, porque me sinto filho do Mato Grosso do Sul, o nosso Estado, se você retirar a divisão geopolítica, ele é um São Paulo, ele é uma parte de São Paulo. E São Paulo é o Estado mais desenvolvido e mais rico da nação. E o Mato Grosso é um complemento de São Paulo, está junto com São Paulo. Se você excluir a divisão geopolítica, ele faz parte de um São Paulo. Só que com uma área maior do que o dobro do Estado de São Paulo. E com uma possibilidade de desenvolvimento fantástica. Com uma concentração populacional muito pequena. Um Estado desse tamanho, com 2 milhões e meio de habitantes. Você vê o Estado de São Paulo, que é uma vez e meia menor, tem 45 milhões de habitantes. Quase um quarto da população brasileira aqui no Estado vizinho. Então, o Mato Grosso do Sul tem uma logística fantástica, no meu entendimento. Porque ele está na maior concentração populacional do Brasil, ao lado, que é o Estado de São Paulo. E está a 700 quilômetros do Porto de Santos, que é o porto mais importante do Brasil. Com pista dupla até lá, né? É, e com rodovias de primeiro mundo, né? A rodovia que nos liga até o Porto de Santos. É uma rodovia de primeiro mundo. Então, é um Estado de possibilidade de desenvolvimento e capacidade de desenvolvimento, para mim, é o melhor que tem no Brasil. E é o que ele tem demonstrado nessas últimas décadas, né? O desenvolvimento que o Estado do Mato Grosso do Sul tem feito, tem demonstrado isso. Mas e aquela acertada de mão que eu falei, que foi os primeiros pulos? A gente quer saber um pouquinho do seu, da sua história. Então, que foi as duas propriedades que te alavancaram no começo. Só a curiosidade dessas primeiras histórias. O que que te fez, assim, falar isso aqui? Eu acertei a mão para começar. É, então, no início, no final da década de 70, eu fui conhecer o assunto fundiário do Estado. Né? Eu tinha acabado de me formar em Direito, trabalhava no Banco do Brasil, na Carteira Agrícola. Então, eu tinha uma afinidade muito grande com o setor fundiário, por trabalhar na Carteira Agrícola. Trabalhei antes, muitos anos, no registro de imóveis. Então, eu estava com afinidade muito grande também com a parte fundiária. E quando, no final da década de 70, eu passei a conhecer melhor o assunto fundiário do Estado, através da Terra Sul, eu vi as oportunidades que tinham, porque eram todas terras nativas que precisavam ser colonizadas, precisavam ser desbravadas, né? E latifúndios gigantescos, uma grande parte em mão de fundos estrangeiros, instituições estrangeiras, né? E aí, começa tudo, né? No Estado Novo, começa a se fazer tudo. Não tinha estrada, não tinha energia elétrica, não tinha nada, né? Na ocasião, o primeiro negócio, assim, Eu comecei comprando algum pedaço de terra bruta, fazendo um desmatamento, fazendo plantação. A braquiária estava entrando na época, na década de 70, né? Então, a gente começou a experimentar essa semente exótica, essa semente... A santa braquiária. A santa braquiária. Para substituir os capins nativos, né? Que nós tínhamos, que era o jaraguá, enfim, capim arroz. E aí, com isso, nós fomos sentindo, apalpando o negócio fundiário. E aí, naquela ocasião, nós tínhamos aqui um grande latifundiário, que se chamava Comendador Remo Masse. Ele era do Paraná. Mas ele tinha aqui, em Água Clara, 130 ou 140 mil hectares de latifúndio. Era um negócio gigantesco. E o Comendador Remo Masse, que até foi homenageado com um hospital aqui em Três Lagoas, com o nome dele. Tinha um hospital aqui, o Hospital Remo Masse. Ele faleceu e ficou para os herdeiros. E essa fortuna dele, esse latifúndio, foi dividido e eu tive a oportunidade de conhecer uma das herdeiras, que era a dona Dora Masse, que morava em São Vicente. E aí, eu estive lá, na casa dela, visitando ela, e ela recebeu o quinhão dela da herança. Era algo em torno de 30 mil hectares. E ela foi muito clara. Ela falou, olha, eu fui professor a vida inteira. Meu marido foi funcionário de banco, do Banco do Paraná. Banco do Estado do Paraná. E nós estamos aposentados. E ela já tinha uns 70 e poucos anos, marido também. Ela falou, isso aqui não me interessa. Isso aqui era do meu pai, ele que gostava disso. Não tinha nada, era terra bruta, não tinha nada, era nativo. Ela falou, eu pretendo vender. E aí, ela me vendeu, na época. Um pedaço da herança dela. Ela me vendeu 6 mil hectares, que era um lote que foi assim, você me perguntou qual foi o teu negócio que te... Primeira alavancada. A alavancada foi realmente essa área que a dona Dora Masse Lera me vendeu. Confiou em mim como advogado, um advogado jovem ainda. Ela confiou em me vender com uma entradinha ínfima na época. Era uma coisa assim... A compra que eu fiz dela era uma moeda da época. Era um negócio assim, até pequeno, porque a terra não valia nada. A gente até brincava, um hectare de terra no Mato Grosso Sul é mais barato que um tanque de combustível de um carro. Você enchia um tanque de combustível, você gastava mais dinheiro que uma compra de um hectare de terra. Então ela me vendeu pelo preço da época, que era um preço risório, e confiou de me dar prazo pra pagar. Então, ela queria que eu comprasse mais. Eu fui pra comprar menos. Eu fui lá visitar ela, assim, dentro da minha possibilidade. Porque eu tinha saído do banco, eu tinha feito um levantamento do meu fundo de garantia, que era o meu recurso que eu tinha, minha reserva. Estava na advocacia, eu já tinha uma facilidade muito grande pra exercer a profissão, devido ao período que eu trabalhei em cartório, no banco. Então eu tinha uma reserva lá pequena. Eu tinha vinte e poucos anos. E aí eu fui com a vontade de comprar lá um quinhãozinho, lá no máximo uns mil hectares. E aí foi surpreendido aí com uma... Aí ela queria vender os trinta. Eu disse, não, não tem como comprar trinta mil hectares, Dona Dora, nunca. Vou viver, eu acho que uma vida e mais umas cinco vidas depois, pra arrumar dinheiro pra pagar. Isso aí, Dona Dora, não tem a possibilidade nenhuma disso. Ela disse, não, meu filho, eu te dou prazo, você vai beneficiando e vai trabalhando e vai me trazendo dinheiro. Se Dona Dora não tem condições. Com muito esforço da parte dela, ela conseguiu me vender seis mil hectares. E esses seis mil hectares foi realmente a minha... O início, né? O início, minha grande alavancagem. O Mário, depois eu pude ver que você enxergou aí uma outra terra bruta, vamos dizer assim, quando você enxergou um frigorífico desativado na sua Andradina, já pelo menos cinco anos, que já tinha sido operado por uma grande empresa, que era a Sadia. E você enxergou ali, talvez, uma outra oportunidade de formar essa terra bruta, vamos dizer assim, preparar aí uma planta pra poder operar, né? Chegou, inclusive, num período onde muitos queriam habilitar uma planta pra exportação na comunidade europeia, que tinha sido recém-criada, né? E você conseguiu chegar lá. O que que você enxergou e viu que vários outros grupos sobrevoaram por aquele lugar e não viram? Então, o que eu vi é porque eu já sabia. Eu nasci em Andradina. E a história do frigorífico, eu conheci ela de berço. Por quê? O Morandrade, que foi o fundador da cidade, ele era um homem empreendedor de uma visão além do tempo dele. E quando ele fundou a Andradina, no meio do nada, ali era no meio de uma mata de peroba, de IP, que não existia nada, ele logo na sequência da fundação da cidade, ele teve a visão de fazer uma indústria frigorífica que se tornou a maior da América Latina. Não é brincadeira, não era um matadouro. Ah, mas abriu lá um frigorífico. O que que é? Mata 50 vacas por dia. Negativo. Ele teve uma visão de construir uma indústria frigorífica completa, isso na década de 50. Foi 10 anos depois que ele fundou a cidade, a cidade foi fundada em 1937. No final da década de 40, ele começou a construir o frigorífico. E nesta ocasião, ele atraía as pessoas profissionais para trabalhar em Andradina. E a família do meu pai, era a família de pedreiro, que vieram da Espanha e tal, e estavam fincados em lins. E foram convidados para vir para Andradina. Então era meu pai mais dois tios, meu pai era o caçula. Os três irmãos eram pedreiros, de primeira ordem. E o Morandrade abraçou aqueles três espanholzinhos ali e botou eles para ajudar a fazer a cidade. Então, o meu pai e os dois irmãos construíram a primeira caixa d'água principal da cidade, que é uma caixa d'água de alvenaria, redonda e tal. E vou contar mais um segredo para vocês aqui, que eu não falei isso para ninguém. A de Três Lagos também. Oh, que presente, hein? A caixa d'água de Três Lagos foi meu pai que fez. Meu pai e os dois irmãos dele. Aquela caixa d'água que tem aí em forma de cilíndrica, de cimento. Não era cimento não, era feito de tijolo mesmo. É de tijolinho aquele negócio. A de Andradina e Três Lagos foi o meu pai e meus tios que fizeram. E aí, eles construíram a caixa d'água, a igreja matriz da cidade, lá de Andradina. E aí foram construindo as obras principais que o dono da cidade ia pedindo. E aí, na sequência, eles foram construir o frigorífico. Então, eles começaram o frigorífico da raiz, do nada. Fizeram, começaram as fundações, as paredes, todas de tijolo. Para fazer, não tinha tijolo nas proximidades. O Morandrade fez uma olaria de tijolo próprio, com a marca dele. Que era lá no local, lá próximo do frigorífico. E aí, meu pai e os irmãos construíram o frigorífico. Então, eu conheço o frigorífico da raiz. O Morandrade botou esse frigorífico no cenário internacional. O Morandrade tinha uma visão fantástica para fazer a gestão do frigorífico, que tinha muita câmara fria. E na década de 50, o domínio do frio era ainda muito complicado. Os melhores operadores do frio, de câmaras frias, ficavam em Chicago, nos Estados Unidos, e ficavam na Itália, em Turino. O Morandrade foi em Turino e trouxe umas famílias de italianos que eram técnicos de refrigeração, que era um negócio inovador. Não existia refrigeração, não existia congelamento. E o Morandrade foi um homem fantástico. Ele conseguiu fazer um ramal ferroviário, saindo da nossa estrada de ferro, que passa aqui por Três Lagos também, para entrar lá dentro do frigorífico. E aí ele carregava a carne para o Porto de Santos, por essa estrada de ferro, nos vagões comuns, e enchia a carne de gelo. Cobria a carne com gelo, para a carne chegar no Porto de Santos, embarcar no navio que ia coberta de gelo para a Europa. Então era uma planta diferenciada, não era só uma batedora. Não, era uma grande indústria frigorífica. E com a vinda dos técnicos italianos, aí eles começaram a dominar o frio, o congelamento, o resfriamento, a carne passou a ter mais qualidade. E aí ele tinha todo um processamento de carne. Naquela ocasião, na década de 50, ele instalou a primeira indústria de cornibif, que é um negócio, é uma carne enlatada, que nunca ninguém ouviu falar, para exportar para a Europa. Os ingleses comem muito cornibif até hoje, e foi instalado em Andradina, cinco linhas de cornibif. Ele tinha linha de cook frozen. Cook frozen é uma carne cozida e congelada, que eles exportavam muito para a Itália, porque lá eles descongelam essa carne cozida, ela já está cozida, e quando eles congelam ela, e aí ela serve para fazer carne moída, para molhos de massas, de espaguetes, enfim. O Moro Andrade fez tudo isso na década de 50. Então, a história do frigorífico, o frigorífico ele é o coração de Andradina. E aí quando chega na década de 80, a família, o fundador faleceu, a família vendeu para um italiano, que foi um grande parceiro do Moro Andrade, que chamava-se Atilio Tinelli, ele era de Gênova e ele era um grande comprador de carne para distribuir na Europa, ele comprava a produção quase que toda para levar para Gênova, e do Porto de Gênova ele distribuía para a Europa toda. E quando o Moro Andrade morreu, o senador Áureo Soares de Andrade vendeu para o Tinelli, que já era parceiro deles. O Tinelli era um grande empreendedor também, comprou o frigorífico de Andradina, comprou o frigorífico do Tiaumaya, que é outra lenda lá de Aracatuba, e o Tinelli tocava os dois com maestria, porque ele tinha a ponta final para colocar a carne. Só que o Tinelli também teve uma morte precoce, um câncer, e aí a viúva na época, que era uma socialite famosa, que chamava-se Silvana Tinelli, ela imediatamente vendeu as duas plantas frigoríficas. Na época ela vendeu para a Sadia. A Sadia começou a fazer uma excursão no negócio da carne bovina, que não era a praia dela. A praia da Sadia era suínos e frango. Certo. E de repente a Sadia começou a querer entrar no negócio de carne bovina, e ela comprou essas duas plantas importantes. A maior planta da América Latina, que era o frigorífico de Andradina, e a planta do Tiaumaya lá em Aracatuba, que era o frigorífico de Maia. A Sadia tocou um tempo o frigorífico, mas ela não se deu bem com o negócio de bovino, porque era um processo totalmente diferente do negócio dela. O negócio da Sadia era um processo integrado. Do frango e do suíno, era um processo integrado. Do frango, ela começava a ser integrado desde a produção do ovo. Então todos os produtores de frango estavam integrados com ela. Ela tinha a produção na mão, praticamente. Na mão. E o suíno é a mesma coisa. As matrizes parideiras de suínos eram todas da Sadia, que ela distribuía para os grangeiros e dava até a ração para os grangeiros só tomar conta. Então é um processo integrado. Aí ela entra no boi, a história do boi é outra. Não dá para você fazer um processo integrado de boi que o bicho é grande. Aí ela se sentiu à mercê dos produtores de bovinos. E o negócio do bovino naquela época também era complicado, porque ele tinha sazonalidade. Diferentemente de um processo integrado de frango e de suíno, que você tem 24 horas de 365 dias, você tem produção. frango comendo à noite, porco comendo à noite e não para. Agora, no boi, ainda mais naquela época, que não se ouvia nem falar de confinamento, o boi tinha questão de estação de ano. Na estação das águas, o boi engordava, abatia, na seca acabou, não tinha boi. Foi difícil para ela nesse mercado. Haja visto que os frigoríficos paravam e iam bater. Fechavam as portas, davam as férias coletivas, ficavam quatro meses sem abater. Até reiniciar a produção de boi. E a sadia se deu mal, porque aconteceu isso. E aí ela simplesmente fechou as duas plantas. Fechou e começou a desmantelar, começou a sucatear as plantas. E a planta de Andradina estava nesse estágio. E você fez um grande investimento e aí habilitou para exportação. Você entende que aí os pequenos batistas ainda, que eram a família ainda, que estava começando talvez os negócios, foi aí que você os conheceu? E talvez o fato de ser uma indústria, já com a habilitação para exportação, foi aí que você conseguiu com que eles tivessem interesse no negócio? É isso, Mário? É automático. Você tem uma coisa que se torna atrativa, você não precisa correr atrás de ninguém. Ela é atrativa, ela mesmo... Ela chama a atenção do mercado. Ela chama a atenção. A planta nossa, como eles eram uma monstros, uma planta gigante, parada. Ela estava totalmente parada a fazer mais de cinco anos. Então, ela estava sucateada mesmo. E aí eu assumi aquele compromisso, eu comprei a planta da sadia, comprei o patrimônio ali, né? A sadia. Inclusive, dentro do patrimônio que eu comprei da sadia, eu comprei a marca Moran. Olha só. Que era do Moran Andrade. E era uma marca muito conhecida na Europa. Lá nos velhos tempos, na década de 50, na década de 60, na década de 70, frigorífico Moran tinha uma marca famosíssima na comunidade europeia. E aí, quando eu fiz o negócio com a sadia, eu conversando com o doutor Felipe da Luz, que era o chefe do jurídico, que é da família do Fontana, ele falou, ó, Mário, eu tenho a marca do Moran aqui que pertence à sadia, quando nós compramos e tal. Ah, não, então põe no negócio. Você vai querer? Eu falei, claro, a marca é lá da minha terra. Eu quero a marca. Põe a marca aí no contrato. Aí eu comprei a marca, Moran. E quando eu reformei o frigorífico, que era um desafio, monstruoso, né? Eu reformei o frigorífico todo, reconstruí ele todo e comecei a operar. Mas eu comecei a operar já com a visão de colocar ele no cenário internacional, porque ele não era um mero abatedouro. Ele não era um simples abatedouro para atender mercado interno. Eu sabia da história dele. Eu acompanhei a história dele na minha vida toda. Então, quando eu reconstruí ele, que eu coloquei ele para funcionar, eu coloquei já com o espírito de colocar ele no mercado internacional. E aí, paralelamente ao início dos abates, eu saí à busca das habilitações externas. Eu comecei, eu era um frequentador assíduo do Ministério da Agricultura, eu ia toda semana para Brasília para provocar o DIPOA, que era a divisão de inspeção de produtos de origem animal. O chefe do DIPOA já não me aguentava mais, toda semana eu estava lá. O ministro da época era o Francisco Turra, o gaúcho, Francisco Turra, já não me aguentava mais de eu provocá-los de que nós tínhamos que colocar o frigorífico Moran de novo no cenário internacional. E não satisfeito, você foi amolar o pessoal lá na Europa, né? Ah, sim. Aí eu consegui a primeira habilitação, que chama assim, é um prêmio de consolação, ela chama assim, habilitação da lista geral. Vai para a fila. Ah, você está habilitado para o mercado externo na lista geral. Lista geral são países de menor importância, né? Mas tudo bem, já recebi o prêmio consolação da lista geral e eu não sosseguei. Aí eu comecei, o primeiro container que eu estufei foi um container de 40 pés, é um container grande na lista geral e nós lacramos ele para Hong Kong. Fazer Hong Kong fazia parte da lista geral. Esse foi o primeiro container que a gente mandou para fora, né? Nessa nova história do frigorífico Moran. E aí eu fiquei apurrinhando ali o pessoal do Dipoá e perguntando o que eu tinha que fazer. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que adaptar isso. eu fui fazendo, fui fazendo, reformando, melhorando e aí até que eu consegui trazer o chefe geral da inspeção lá de Brasília que era um veterinário chato pra caramba, rigorosíssimo, era um alagoano, é, doutor Djalma, doutor Djalma, se um dia eu ouvi isso, vai entender o que eu estou falando. Djalma está rindo agora. Porque realmente ele era muito rigoroso e eu consegui fazer com que ele viesse fazer a nossa inspeção para montar o processo para encaminhar para a comunidade europeia, que isso era um negócio fantástico. E lá na comunidade europeia tinha uma fila de frigoríficos do mundo inteiro esperando ser habilitado. E o Brasil tinha um monte de frigoríficos novos. Eu me recordo, tinha frigorífico de Presidente Prudente, tinha frigorífico de Bataguaçu, que hoje pertence tinha frigorífico de Campo Grande, Matel, tinha um monte de frigorífico na fila fazia anos. Depois que se instalou a comunidade europeia, que se criou os critérios para a comunidade na época que era composta de 12 países inicialmente, houve, assim, lá em Bruxelas, uma divisão de inspeção sanitária muito rigorosa e cada país tinha um veterinário que participava desse comitê. E aí eu consegui finalmente que o doutor Djalma fizesse o laudo de perícia do nosso frigorífico e fizesse a conclusão do processo interno e encaminhasse para a missão diplomática em Bruxelas. mas aí ia seguir o caminho normal e entrar na fila ia chegar lá ia ter 50 frigoríficos do Brasil lá esperando e mais não sei quantos de outros países lá nas suas missões diplomáticas. Eu falei eu não posso ficar esperando. Eu peguei fui para Bruxelas fui em Bruxelas fui atrás do processo o processo tinha acabado de chegar lá o DIPOA de Brasília tinha encaminhado aí eu descubro lá dentro da missão diplomática brasileira na comunidade europeia um quase conterrâneo nosso um rapaz que a família era de presidente prudente fazia 17 anos que ele trabalhava lá em Bruxelas um descendente nipônico o Yoshiai deve estar lá até hoje e ele conhecia aqui a nossa terra Andradina Três Lagoas porque ele participava dos campeonatos de natação que tinha aqui na nossa regional todos aqueles campeonatos de natação que inclusive diga-se de passar gerou frutos fantásticos campeão mundial Andradina gerou o Ricardo Prado que foi campeão mundial de natação de olimpíadas e tal e o Yoshiai nadava junto com o Ricardo Prado e com essa turma e eu encontro o Yoshiai lá na missão diplomática do Brasil na comunidade europeia o Yoshiai eu estou com um processo assim assim do frigorífico lá de Andradina eu conheço frigorífico minha juventude eu passava o verão lá em Andradina nadando nas piscinas lá do ATC e eu conheço o frigorífico do Moro Andrade e tal pois é e nós estamos operando ele novamente já estamos na lista geral e nós precisamos da comunidade europeia aí o Yoshiai o Yoshiai falou Mário eu conheço os 12 agentes sanitários de cada país que compõe a comunidade e eu vou falar pessoalmente com eles e ele falou um por um que o processo foi passado pelo crivo deles com uma dinâmica muito maior e eu vou falar um negócio pra vocês eu com 45 dias da minha viagem a Bruxelas eu tinha o frigorífico Moran habilitado para a comunidade europeia que maravilha um negócio assim na época fantástico os outros frigoríficos perguntavam o que que aconteceu e essa foi então mais uma vamos dizer assim mais uma acertada acertou a mão de novo e aí atraiu o grupo JBS então aí é o que eu eu tava falando as coisas quando são boas você não precisa se preocupar ela é um atrativo natural nós entramos no Mato Grosso Sul na instalação do Estado nós participamos da regularização fundiária do Estado junto com o Terra Sul nós vimos segurança jurídica na titulação das propriedades rurais do Mato Grosso o que que aconteceu com esse produto Terra Mato Grosso passou a ser um produto com carimbo de garantia ela se tornou um negócio bom aí a gente pega esse negócio in natura que era mata nativa e ainda desbrava ela e bota um capim novo que dava mais sustentação pro gado um capim trazido da África da Austrália que se adaptou ao nosso solo e nosso clima aqui do Mato Grosso Sul então o que que nós nós criamos um produto com atrativo fantástico né segurança jurídica no aspecto fundiário e produtividade era um pedaço era um pedaço de terra qualquer nativa que não criava nenhuma cabra deixou de ser deixou de ser um pedaço de terra que criava um boi gabiru aquele gabiruzão sem raça a cada 10 hectares não você passou a ter uma cabeça de animal por hectare de pasto então esse produto ficou um produto bom mudou o preço da terra mudou a realidade o mercado de terra mudou o preço os investidores vieram que vieram com fome eu entrei na área de empresários em São Paulo que estavam ganhando muito dinheiro nas indústrias pequenos empresários que se tornaram industriais e que formaram fortunas comecei assim a pegar pessoas assim do berço não só na capital de São Paulo ali em Birigui no setor do calçado os Grandene do Rio Grande do Sul os dois irmãos Grandene que se tornaram grandes amigos meus até hoje eles estavam iniciando na indústria transformadora e ganhando muito dinheiro e eu trouxe esse povo todo pra cá pra investir aqui no estado todos compraram terra aqui beleza todo a indústria calçadista de Birigui toda comprou terra aqui no Mato Grosso Sul os grandes industriais de São Paulo todos vieram comprar terra e formar fazendas e fazer fazendas de pecuária aqui no Mato Grosso Sul os Grandene veio botar dinheiro aqui então por quê? porque nós tínhamos um produto de qualidade e aí quando a gente vai falar lá do outro da outra parte da história que foram duas décadas depois nós estamos falando das terras no final no final da década de 70 e na década de 80 né e o frigorífico já é no final da década de 90 isso começando anos 2000 foi 98 e aí o que aconteceu de 98 pra 99 e eu também fiz essa remodulação do frigorífico fiz essa reabilitação dele eu introduzi ele no mercado externo ele passou a brilhar de novo na Europa vendendo carne pra todos os países das 12 os 12 países da comunidade com um valor agregado muito melhor vendendo carne pra Inglaterra pra França carne pra Holanda carne pra Itália carne pra Suíça a Suíça não fazia parte da comunidade ela é separada eu consegui a habilitação dela antes da comunidade europeia é uma habilitação única pra Suíça eu fornecia na Suíça a maior compradora de carne da Suíça que era uma cooperativa que era responsável por 75% do consumo de carne dentro da Suíça a cooperativa cuja sede ficava no cantão alemão em Zürich que se chamava Guinness en Schaft essa Guinness en Schaft era responsável por 75% da carne da Suíça e eu fornecia a Guinness en Schaft o presidente da cooperativa na época o senhor Willy Rottenburg ele vinha nos visitar aqui em Andradina então nós não estávamos falando de um simples abatedouro de vaca nós estávamos falando de uma indústria processadora uma indústria exportadora pra todos os mercados do mundo eu não tinha mais barreira eu exportava pro Chile que era um mercado bastante rigoroso na parte sanitária exportava pra toda a comunidade europeia exportava pro Oriente Médio então nós estamos falando de uma indústria que tinha um peso sim aí você fez a pergunta da da atração né na época o Freeboi era uma empresa abatedoura lá do estado de Goiás o Freeboi começou ali no entorno de Brasília em Planaltina Lusiânia tinha lá abatedouro de vaca mas estava lá pra fornecer açougues pra fornecer os açougues a história a história do seu Zé Mineiro é essa seu Zé Mineiro fez um açougue lá em Anápolis era casa de carne modelo se chamava e ele fornecia os operários lá as cozinhas de construção de Brasília na década de 50 então paralelamente ao Morandrade fazendo uma indústria frigorífica em Andradina de nível internacional o Freeboi tinha um açougue na mesma década lá em Anápolis pra fornecer carne nos canteiros de obra né e o Freeboi foi crescendo foi crescendo construiu Brasília e o Freeboi tinha abatedouro só ele não tinha indústria ele tinha mercado interno e aí o Freeboi chegou um momento que ele estava com uma capacidade financeira muito grande muito forte e ele queria conhecer esse mercado foi aonde a nossa indústria de Andradina atraiu o Freeboi pra cá e ali começou a grande história do Freeboi a matriz do Freeboi eu vendi pra eles em 1999 vendi a minha empresa vendi o meu CNPJ e esse CNPJ se tornou a matriz do Freeboi e o Freeboi mudou todo pra Andradina a família toda os diretores os gerentes de Goiânia de Brasília vieram todos pra Andradina e dali começou a grande história do Freeboi de 1999 até 2004 eles moraram em Andradina moraram 5 anos em Andradina e a partir dali é que em 2006 se não me engano eles converteram a empresa limitada Freeboi para a famosa JBS e a JBS hoje é a maior companhia de proteína animal do mundo passando dos gigantes americanos como a Tyson Foods a Cargill a Cargill tem uma divisão de proteína animal fantástica chamada Excel e a Freeboizinha do frigorífico Moran de Andradina acabou tendo o domínio de tudo isso no mundo a partir dessa planta industrial de Andradina foi o pé na indústria que órgão Andradina Mário passaram-se 25 anos já do início das formações de terra desde que você começou a atuar e aí você começou a perceber que já se iniciava um processo de degradação de pastagem já começou o pecuarista a ter um pouco de dificuldade de manter as suas áreas produtivas como antes e aí você teve uma nova visão depois disso de como trazer um novo ciclo pra cá eu vou perguntar isso pra você mas vamos primeiro pra um intervalo comercial e daqui a pouco na volta o Mário fala pra nós beleza e bem-estar caminham juntos Plasti Clínica Três Lagoas Clínica de Cirurgia Plástica Reparadora e Estética o lugar ideal para fazer sua plástica com ampla estrutura atendimento personalizado e centro cirúrgico próprio equipe multidisciplinar em ambiente seguro e confortável agende sua avaliação fone três cinco dois um três quatro nove meia ou nove nove oito três dois sete três cinco quatro rua Paranaíba dois mil quinhentos e cinquenta e quatro Jardim Primaveril Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Lotes de ranchos a partir de trezentos e sessenta e um metros quadrados a dez minutos do shopping Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica rua interna pavimentada rede de água individualizada por lote Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Informações direto com o proprietário no WhatsApp meia sete nove oito um cinco dois cinco zero sete nove Construa sua felicidade aqui Começou a promoção Todo Mundo Pode Investir e Ganhar do Sicred Invista a partir de cem reais e concorra a um smartphone por semana notebooks uma caminhonete zerinho e há milhares de prêmios instantâneos Fale com a gente e poupe pelo aplicativo do Sicred Mário, como eu estava te perguntando antes do intervalo passaram-se 25 anos você começou a ver que alguma coisa estava mudando nas áreas do estado um processo de degradação natural e tal e aí você enxergou ali um novo ciclo e você enxergou que florestas renováveis talvez fosse a sua nova aposta né quem que te plantou essa muda no coração a vontade aonde veio essa visão pra começar a mexer com floresta de eucalipto nessa região então aqui em Três Lagoas foi o berço também das mudas colonais Três Lagoas na década de 80 entrou uma empresa americana aqui chamada Champion e ela começou aí um viverinho de mudas hidropônicas né guardada guardada as sete chaves ninguém conseguia entrar lá no horto da moeda onde é a fábrica hoje de celulose e esse negócio de clone porque a gente sabia de plantio de eucalipto aqui mas de semente houve um período de reflorestamento aqui no Mato Grosso com incentivos fiscais na década de 70 na década de 80 mas era eucalipto citriodoro eucalipto de semente né o Uro Grandes e aí vem essa empresa americana aqui em Três Lagoas e vem com essa história de fazer clone né isso chamou a atenção da gente ficamos curiosos com isso e fomos ver as florestas clonais eu tinha propriedades aqui em Três Lagoas eu tinha fazenda aqui na Barra do Pombo com Rio Verde uma fazenda grande que eu criava gado que era vizinho das terras da Champion e aí eu vi a Champion plantar desculpa eu vi a Champion plantar os tais dos clones eu via que aquilo era tudo igualzinho as árvores eram todas iguais eram irmãs gêmeas né me chamava atenção isso aí aquele fenômeno que aconteceu na década de 70 das áreas nativas dos capins nativos serem trocados por capins exóticos plantas vindas de outros países que é o advento da braquiária foi muito bom para o desenvolvimento do estado foi fantástico só que o proprietário o produtor ele achava que aquilo era infinito e nada é infinito os recursos naturais não são infinitos um dia ele acaba ele se exaure e aí a braquiária ela foi forte pra caramba ela aguentou esse povo aí há uns 30 anos com vaca em cima comendo e nascendo bezerro e produzindo e convertendo inclusive o estado do Mato Grosso no maior rebanho por estado do país Mato Grosso foi campeão de rebanho Mato Grosso tinha 26 milhões de cabeça de gado ele batia em todos os estados do país e gado de raça acabou Gabiru acabou Tucura Mato Grosso virou um celeiro de gado de raça de melhoramento genético com histórias aí do nosso saudoso amigo Orestes Prata Tibere da família dele do tio dele Rubico de Carvalho né que fez grandes melhoramentos genéticos e o Mato Grosso se tornou um celeiro de gado também mas 30, 40 anos as coisas se exaurem e a braquiária não aumentava mais o gado as terras começaram a ficar degradadas e aí essa história paralela da Champion fazendo uma produção no eucalipto clonal uma coisa que fazia em série né igual a semente uma vai outra não vai uma árvore fica boa outra fica ruim outra morre não isso era clone saia de monte tudo igualzinho você passava com o aviãozinho assim em cima das florestas da Champion você falava nossa senhora isso é um tapete verde é tudo igual nós precisamos entender isso então é a outra janela da oportunidade entender que nós estávamos com pastagens degradadas se exaurindo a produção pecuária começa a reduzir por conta disso o pecuarista ele não tem recurso para fazer uma reforma na terra para adubar né introduzir insumos para a pecuária para a atividade pecuária então vem a opção de formar florestas renováveis e foi a opção de plantar os eucalipto clonais esse foi a terceira janela aí da da nossa história e aí você começa um negócio com o empresário Alexandre Grandene né você também tem na história uma necessidade em algum momento do JBS que aparece que as suas caldeiras precisavam muito de madeira e ele estava já com dificuldade de ter acesso a essa madeira renovável e aí você e o empresário lançam uma empresa de reflorestamento se não me engano chamava Florágua mas vocês tiveram caminhos diferentes Alexandre na questão da criação de uma siderúrgica e você já começou o cavalo já passou arriado pelo negócio do JBS em duas vezes primeira você começou a fazer um confinamento para produzir para a própria planta mas na questão do eucalipto você começou aí uma parceria também com o grupo já vendo essa oportunidade fala um pouquinho da questão dessa parceria com o Alexandre o que que virou e essa questão depois do caminho diferente que você tomou com o eucalipto eu já conhecia o Alexandre porque como eu disse no primeiro episódio eu trouxe os Grandene para comprar terra para cá e tal e eles acabaram comprando uma fazenda histórica lá da minha cidade que era a sede do Moro Andrade era a fazenda a sede dele a fazenda Guanabara que pertence aos Grandene até hoje que é vizinha minha lá de casa e aí tinha essa amizade com o Alexandre e um dia ele me visitando nós estávamos aqui no rancho na beira do lago aqui do outro lado aqui de 3 de agosto e ele me contou que ele estava estudando a possibilidade de colocar uma siderúrgica em Teixeira de Freitas no sul da Bahia que o governador da Bahia convidou ele que ele estava construindo lá uma fábrica de calçado e falou porque você não bota uma siderúrgica não sei o que porque lá tinha muito eucalipto naquela região de Teixeira de Freitas aí eu peguei e falei pra ele eu contestei ele falou escuta mas lá não tem minério de ferro ele falou mas minério de ferro vem lá de Minas né falei mas pera lá aqui do outro lado do lado do lago tem 3 lagoas em 3 lagoas nós temos eucalipto muito mais do que Teixeira de Freitas e o estado do Mato Grosso do Sul nós temos as maiores jazinhas de minério de ferro que fica em Corumbá então nós temos as duas matérias-primas pra você fazer a fusão aí fazer a sua siderúrgica né e eu já planto eucalipto aqui eu já tenho algumas coisas de eucalipto em 3 lagoas né aí ele mudou de ideia disse pô você tá certo eu vou trazer a ideia do projeto da siderúrgica eu vou trazer pra 3 lagoas então a Citrel você acabou sendo responsável por ela vir pra 3 lagoas fui eu que fundei inclusive a Citrel no endereço de um imóvel que eu tinha aqui em 3 lagoas ali do lado do hotel Vila Romana eu tinha uma quadra ali e eu fundei a Citrel ali que joia a Citrel que hoje foi adquirida pelo grupo ArcelorMittal né isso então aí a história começou no rancho e eu tava começando o estudo de um viveiro clonal porque eu era muito curioso com essa história do clonal conseguimos uma visita muito difícil de conseguir nesse viveiro hidropônico que tinha aqui em 3 lagoas que já não era mais champ era internacional paper que ela incorporou a champ e aí eu vi aquele processo de hidroponia de reprodução clonal as mulheres cortando com tesourinha aqueles galhinhos aquelas folhinhas e botando nos tubetinhos e tal ela disse olha esse que é a linha de produção aí eu peguei e levei o Alexandre lá comigo falei Alexandre vamos visitar um negócio fantástico que tem 3 lagoas aí fui eu e ele lá e aí ele falou Mário eu vivi a vida inteira dentro de um viveiro a minha mãe lá em Paroupilha tinha um viveiro de frutíferas e eu nasci dentro do viveiro eu vivi ajudando minha mãe a fazer enxertos nos brotos nos cavalos né de árvores frutíferas ele falou isso aqui volta a minha história de criança né eu falei eu vou fazer um bicho desse lá em Andradina eu tenho uma área lá fantástica na beira da Rondon ali com a integração e eu vou criar um negócio desse você quer ir comigo? ele falou eu vou e aí nós criamos a Florágua a Florágua foi constituída aí nós criamos a Florágua começamos a viver desenvolveram clones nós fomos buscar técnicos lá da da Duratex lá de Botucatu trouxemos pra Andradina e aí começou a história das mudas clonais de eucalipto lá em Andradina e nessa mesma época a VCP ou um pouco depois começou a sua planta né ela fez a troca de ativos como é hoje que é a fibra depois a hoje a Suzano né e aí isso parece que te motivou bastante né como é que isso te motivou como é que mexeu com você a fábrica da VCP pra que você depois avançasse nesse ponto então nós já estávamos com o viveiro iniciando a produção de mudas clonais pra nós pros nossos plantios nós já estávamos plantando aqui em Trêsagoas com o intuito de formar um maciço para atender a siderúrgica que ia nascer a partir disso que é a Citrel e aí inicia-se o canteiro de obra da tão esperada fábrica de celulose de Trêsagoas fazia 20 anos que Trêsagoas esperava essa fábrica Trêsagoas ouviu a promessa dessa fábrica várias vezes com a Internacional primeiro com a Champion depois com a Internacional Paper e a fábrica não saía finalmente com a troca de ativos da VCP a VCP começa o canteiro de obras e pra acontecer isso eu estou de novo dentro da história com o pezinho na história pra sair os licenciamentos ambientais pra se instalar o canteiro de obra da VCP e da Internacional Paper que elas trabalharam juntas uma fazendo uma fábrica de celulose e a outra fazendo a fábrica de papel junto que tem lá as duas fábricas juntas pra sair os licenciamentos para a construção dessas fábricas no processo no processo ambiental seguindo os rigores do CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente tinha os os empreendedores tinham que fazer um pagamento de um impacto socioambiental eles tinham que criar alguma coisa de de é como se fosse uma reposição reparação isso uma reparação ambiental do impacto que ela ia causar e aí então ela se propôs a fazer um parque de preservação natural e aí de novo eu entro na história porque naquela ocasião isso foi em 2006 final de 2006 eu tinha aqui no município de Trilagoas a maior reserva nativa do município do território de Trilagoas eu tinha uma área na beira do rio Pombo que chamava a fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de 8 mil hectares de nativa intocada porque o resto estava tudo desmatado e aí isso aí chamou a atenção deles eles me procuraram se eu não queria vender pra eles a área pra eles poderem instalar lá o parque de preservação natural que é o parque de preservação natural do Pombo que é do município era minha a área e aí através de um processo porque é feito um processo de desapropriação a iniciativa privada entra com o dinheiro né e aí cria-se o parque então a Votorantim na época entrou com o dinheiro e eu cedi as terras pra eles e aí eu tive essa afinidade com os engenheiros ambientalistas tanto da International Paper quanto da Votorantim e eu criei uma afinidade com eles dada essa negociação das minhas terras pra criação do parque e aí a minha curiosidade no negócio foi se aflorando cada vez mais como é que é isso isso é um perigo quando você fica curioso é um perigo não eu fico curioso e eu quero entender eu não posso passar em frente de uma fábrica de bomba atômica eu quero aprender então eu não posso passar perto de uma fábrica de bomba atômica com certeza vou querer fazer uma fábrica de bomba atômica então eu vim fazendo aquele negócio gigantesco e aconteceu um fator interessante que eu tinha acabado de chegar de uma viagem a Dubai e lá tava vendo assim Dubai tava naquela no auge da construção as gruas do planeta Terra estavam todas concentradas em Dubai era uma grua em cima da outra era aquela coisa de louco e eu tinha feito uma viagem pra Dubai atrás do fundo soberano do Sheikh lá de Dubai pra ver se punha dinheirinho no nosso fundo de florestas pra desenvolver as florestas que entra em Lagoas eu fui fazer um roadshow passei por Dubai Abu Dhabi Singapura e tem os fundos soberanos né todos esses Singapura tem um fundo soberano chama Temazek e Dubai o Sheikh que é o Sheikh que é o manda chuva lá até hoje tive em Dubai agora esse ano de novo em janeiro e se Deus quiser vou na Expo que ia ser agora em 2020 em outubro né foi transferida pra 2021 mas estarei lá na Expo tecnológica do Sheikh Mohamed Bin Rashid Al Maktoum que é o dono de Dubai e eu tinha acabado de chegar de lá e de repente eu passo aqui em Três Lagoas com o meu Teco Teco o meu Skylaninho que faz 40 anos que eu tenho tá lá guardado em casa e vejo aquela Dubaizinha aqui em Três Lagoas eu vi umas gruas ali eu falo mas que porra é essa em Três Lagoas tem uma Dubai aqui e eu fiquei aí eu fui querer entender o que que era aquilo ah isso aqui é assim que funciona é uma fábrica de processar madeira e babamã e faz a matéria prima do papel que é a celulose e tal aí eu vamos ver como é que faz isso mas era um negócio é de uma dimensão gigantesca né de recursos foi aí aonde os Batista que já tinham crescido muito e eles tinham acabado de abrir o capital eles abriram o capital em março de 2007 e eles precisavam cumprir certos rigores que antes de abrir o capital eles não tinham que eram as normas de compliance de meio ambiente e as indústrias frigoríficas deles consumiam lenhas lenhas nativas pra geração de energia e aí tinha que mudar porque eles tinham que cumprir normas internacionais e eles tinham que usar madeiras renováveis renováveis aí foi onde eu tinha o viveiro do lado do frigorífico o viveiro nosso já tava um monstro já tava produzindo na época 3 milhões de mudas por mês e aí eles ficaram doidos pra entrar no negócio você tava no caminho mais uma vez o meu negócio mais uma vez se tornou altamente atrativo porque nesta ocasião eu já tinha um viveiro de mudas clonais de eucalipto desenvolvidos em Andradina com uma capacidade de produção maior do que o viveiro aqui da Votorantim naquela ocasião eu já produzia 3 milhões de mudas por mês no viveiro de Andradina e não era hidropônica que hidropônica era um troço complicado pra caramba a reprodução através das matrizes hidropônicas era complicada e nós já inovamos lá em Andradina fazendo as matrizes ficarem em calhetões suspensos com ferte e irrigação micro ferte e irrigação nas matrizes e aí o processo de reprodução era muito melhor com inovações com melhorias com novas técnicas eu criei lá em Andradina no nosso viveiro estufas para 500 mil mudas isso não existia em Trasagos as estufas que tinha lá no viveiro da Barra da Moeda eram estufas pra 50 mil mil eu fiz um múltiplo de 10 eu tinha estufas de 500 mil mudas eu cheguei a montar 10 estufas lá no viveiro que hoje é da Eldorado e produzir 5 milhões de muda por mês de árvore então não é por acaso é porque a gente transforma a gente inova a gente melhora e aí automaticamente acontece o processo de osmose e pensando o grande como esse exemplo que você deu você não ficou satisfeito voando você sempre voou por cima né sempre essa questão de olhar o Brasil por cima acho que fez você despertar e pensar maior ainda quem sabe eu posso ter uma planta minha foi assim que você pensou mais ou menos no início quando foi o embrião da ideia do Eldorado como é que foi isso sim foi exatamente isso nós tínhamos dominado a produção das árvores porque sem árvores você não tem planta de celulose né a base de uma indústria de celulose é a base florestal sem base florestal esquece complicado então nós já tínhamos um berço que é conhecido como berçário aí pelo resto do mundo uma planta de produção de mudas chama-se berçário é nursery então nós já tínhamos isso e com uma qualidade e uma capacidade de produção gigantesca naquele terreninho que eu tenho lá que eu tinha lá que tá lá sou vizinho dele moro lá do lado estou fazendo parque agora do lado dele então todos os todos os projetos que eu desenvolvi eu tô colocando um do lado do outro o frigorífico tá lá ele não mudou de lugar continua lá minha casa tá do lado do lado tá o viveiro que hoje é da Eldorado e do outro lado da rua tá o parque é com a Linda tá tudo ali os projetos e tem um shopping perto e tem um shoppezinho do outro lado da rua também então a diferença é que a gente não se acomoda nós queremos olhar ver e melhorar como aconteceu com o confinamento também no meio desse caminho quando eu vendi o frigorífico eu fui pra área de engordar boi em larga escala que o Brasil não conhecia os confinamentos que tinha naquela época que já foi no início do primeira década desse milênio que foi noventa e nove dois mil eram confinamentos de fundo de fazenda eram confinamentos de coxo no chão tratorzinho jogando a comida e o fazendeiro adiantando lá os boi de engorda dele dentro das próprias fazendas o conceito confinamento industrial não tinha no Brasil e aí novamente eu vou lá fora eu fui lá nos Estados Unidos fui no estado do Kansas fui lá no interior do estado do Kansas numa cidadezinha chamada Dodge City onde concentrava os maiores confinamentos do mundo uma cidadezinha de vinte mil habitantes que tinha um milhão de boi estabulado ali no entorno da cidadezinha tudo em larga escala todos os confinamentos de cinquenta mil boi pra cima cinquenta setenta cem mil bois eu fui lá no berço ver como é que se se operava uma indústria confinadora fui buscar o modelo e peguei o modelo e trouxe pra cá também e instalei aqui um confinamento industrial que chegou a ter a capacidade estática de cinquenta mil bois nós trouxemos esse modelo industrial pro Brasil fiz aqui fiz em Campo Grande o meu de Campo Grande está lá funcionando está operando inovou na época mais uma vez mais uma inovação mais uma forma de acelerar a produção da carne bovina que nós trouxemos pra cá os confinamentos da época de fundo de quintal eram feitos a base a dieta era feita mais na base de volumoso cortava-se o capim e punha um pouquinho lá de nutriente um pouquinho de milho mas era uma dieta mais à base do volumoso e essa dieta à base do volumoso é uma dieta enganatória você tinha que dar 20, 30 quilos de comida por animal pra ele se alimentar e aí a dieta que eu fui ver lá nos Estados Unidos era a dieta de alto proteico de alto grão a dieta de alto proteico o animal com 8 quilos de comida com duas refeições diárias ele está satisfeito e engorda um quilo e meio por dia então essa inovação assim como a história do clone a história do desenvolvimento do clone em calhetões com a microaspersão saindo fora do processo hidropônico essa inovação nós trouxemos também pro Brasil na indústria confinadora que depois se alastrou no Brasil inteiro mas nós que trouxemos uma novidade e depois teve mais uma transformação na produção de mudas clonais no segundo viveiro que eu fiz que está lá funcionando em Andradina que foi o viveiro da Eucalipto Brasil da outra empresa que eu abri nesta eu fui buscar na Dinamarca máquinas que faziam o processo automatizado de mudas clonais no tubetes biodegradáveis que até então se conhecia era tubetes de plástico reciclado aquele plástico preto aí nós fomos buscar na Dinamarca as máquinas numa feira lá em Holanda eu vi lá numa feira lá em Holanda essas máquinas dinamarquesa que produziam tubetinho de papel feito um charuto com substrato dentro ia pro mudinha ali e aí não causava mal o meio ambiente você não tinha que devolver os tubetes daquele jeito que saia dali do viveiro já ia pro campo né e a gente introduziu isso de novo fazendo inovações a ponto de o nosso viveiro de tubetes biodegradáveis chamar a atenção do Brasil os maiores produtores de celulose do Brasil vieram conhecer o nosso viveiro de Andradina veio Suzano na época veio Clabin veio a própria Rotorantim de Três Lagoas lá conhecer veio a Monde da África do Sul os técnicos florestais da indústria Monde da África do Sul tinha na época 45 fábricas na Europa toda incluindo o leste europeu a Monde mandou quatro técnicos florestais aqui em Andradina para conhecer o famoso tubete biodegradável de mudas clonais de eucalipto então isso é inovação né então todas as coisas que a gente se propôs a fazer nós não simplesmente nos propusemos a fazer como já estava sendo feita nós nos propusemos a fazer com melhoria e aí você então sonhou em ter uma planta nós conhecemos a história do Eldorado Brasil na qual você praticamente começou do zero uma ideia sua né que foi adquirida por um grande grupo hoje hoje nós temos uma planta e aí depois mais uma vez você falou vou insistir e vou para Ribas do Rio Pardo acho que mais uma planta ali cabe começou um projeto novo que foi hoje adquirido pela Suzana depois de um fundo né como eu disse a gente não para né nós somos incansáveis né depois da Eldorado que cujo nome eu tenho orgulho de dizer que fui eu que batizei de Eldorado porque tenho orgulho de dizer que eu considero o Mato Grosso um Eldorado eu vendo o Mato Grosso para todo lugar do mundo onde eu ando pode ser lá nos Emirados Árabes como eu já fui lá para vender que gostoso na China em Xangai que eu já tive lá nos Estados Unidos na Europa em Londres eu vendo o Mato Grosso eu sou o embaixador do Mato Grosso no governo anterior do Putinelli eu falava para ele o senhor tem que me dar uma carteirinha de embaixador porque onde eu vou eu venho no Mato Grosso é o celeiro né e aí de novo quando a gente criou a Eldorado fomos buscar um lugar para se instalar essa Eldorado e aí fomos buscar escolher um lugar escolhemos na beira do Rio Sucuriú escolhemos lá perto da Ilha Solteira lá no município de Selvilha fui escolhendo alguns lugares e por fim essa área que era dos pioneiros aqui de Três Lagoas da família Arantes que pertencia a Dona Maria Cecília Arantes era a área perfeita a área ideal e se não fosse a ajuda da prefeita Simone Deft na época nós não teríamos essa fábrica de celulose ali Três Lagoas ganhou essa fábrica de celulose e eu falo isso sempre que eu tenho oportunidade graças ao tirocínio e a determinação da prefeita Simone Deft na época porque a família Arantes não queria vender de jeito nenhum eles não queriam vender eles estavam iniciando o desenvolvimento de plantio de soja sobrinhos da Dona Maria Cília e eles não queriam uma indústria ali naquele local e a Simone Deft se envolveu na qualidade prefeita para convencer a Dona Maria Cília a vender para se construir essa fábrica Mário eu imagino que deve ser assim você está ali na tua sala no teu escritório olhando para cima às vezes dá um repente no meio dos seus papéis e fala assim bom, o que eu vou pensar agora acho que agora eu vou montar um parque aquático é assim que funciona o negócio? Não não é fácil assim vem do nada você sabe que não é assim é maturação você tem uma ideia e fica maturando ela maturando 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 o parque eu maturei ele 22 anos 22 anos eu tinha o sonho de ter um parque temático não era necessariamente um parque aquático eu tinha a intenção de ter um parque temático desde quando eu conhecia a Disney que eu fui lá em Orlando na década de 80 final da década de 80 meus meninos eram pequenininhos e aí eu fiquei deslumbrado com a visão daquele homem Walt Disney aí eu não satisfeito como sempre eu não posso passar em frente fábrica de bomba atômica porque senão eu vou querer descobrir onde é que está o pino né como sempre eu pego e digo não pera lá eu quero ver de onde veio esse homem eu não me satisfiz como todos os visitantes que vão ver a Disney em Orlando quero ver a origem e eu fui lá em Los Angeles fui lá na Califórnia ver a primeira Disney do senhor Walt Disney pequenininha fui lá passei lá um dia dentro dela conheci a história dela e conheci a história porque que ele migrou e que criou a Walt Disney World em Orlando procurei saber a história dele toda e aquilo ficou aquele sonho ficou dentro de mim aquela semente daquela daquela transformação que aquele homem provocou naqueles pântanos do Everglades ali do estado da Flórida que aquilo tudo é um pântano só né então eu falei caramba se o senhor Walt Disney fez por que que a gente não pode fazer também né e num lugar daquele danado ruim pra caramba todo alagado desafio monstruoso que esse homem enfrentou o que que a gente não pode fazer se o nosso país é muito bom também então eu fiquei com essa semente na minha cabeça na década de 90 surgiu uma janela de oportunidade a CESP tava se privatizando querendo se privatizar começou a se desfazer de um monte de ativos aqui no nosso na nossa micro região ela era dona aqui da usina Jupiá e do lado de lá no estado de São Paulo tinha a vila dos operadores que era um uma ilha ali é da fantasia ali tinha 228 casas na beira do lago um lugar maravilhoso e a CESP botou aquilo à venda e eu comprei no leilão eu comprei no leilão das 228 casas eu comprei 186 casas porque eram vendas individuais envelope lacrado e eu não consegui comprar todas que eu perdi no lance e aí ali eu tinha a ideia de se instalar um parque aquático fiz um projeto fiz um projeto com o melhor arquiteto da época que era o Roberto Loeb que estava desenvolvendo um projeto para o Grupo Garantia chamado Great Adventure que depois passou a se chamar Hop Harry esse mesmo arquiteto eu trouxe ele aqui na vila dos operadores e falei eu quero fazer um projeto aqui Walt Disney eu quero fazer um projeto aquático aqui com brinquedos e tudo mais e aí ele fez um master plan para mim um projeto lindo maravilhoso mas infelizmente eu não pude botar o projeto concretizar o projeto porque eu não tinha toda a propriedade tinha outros condôminos e os outros condôminos que tinham suas casas individuais não aceitaram a transformação daquilo num parque e aí esse projeto foi para a gaveta o projeto foi para a gaveta e ficou 22 anos na gaveta 20 anos melhor dizendo e foi de 98 até 2018 2018 quando eu vendi eu vendi meus ativos de Ribas do Rio Pardo que é a outra planta de celulose gigantesca no Mato Grosso Sul que eu vendi esses ativos e aí eu parti a busca de um novo negócio e eu falei eu vou desengavetar aquele projeto desengavetei e nós criamos o Aqualinda e é incrível Mário porque assim você enxergou isso há 20 e poucos anos atrás eu não sabia que esse sonho tinha tanto tempo mas estudando um pouco do assunto eu vi que o setor está muito aquecido o Brasil mesmo pelo que eu vi você pode me corrigir 10 parques na América Latina 6 acho que mais movimentados são brasileiros e nos 10 maiores do mundo os 2 estão no Brasil e se não me engano tem 8 parques para serem construídos no país esse ano o maior é o seu em Andradina então me parece um setor muito promissor é isso mesmo Mário? não tem dúvida a raça humana ela com o desenvolvimento da raça humana com a evolução da economia o bem mais precioso que a raça humana busca é a felicidade e ela encontra a felicidade nesses momentos de entretenimento nesses momentos de lazer com a família e aí estes parques eles proporcionam isso né e o Brasil porra o Brasil é um lugar fantástico também com relação a clima e tudo né para a indústria do turismo então eu vejo também eu tenho uma visão a respeito desse segmento da indústria do entretenimento muito promissora para o Brasil eu vejo ela cresce vai crescer está crescendo e vai crescer muito e a gente está aí nessa janela de oportunidade eu vou eu vou voltar num tema nós vamos receber uma pergunta para o whatsapp agora se você tem projetos ou como é que você vê o crescimento da região de inocência região do bolsão ali para cima Inocência tem um ela tem uma logística fantástica Inocência tem porque nós começamos a criar um corredor florestal né a partir de Três Lagoas esse corredor florestal foi sumindo ele foi sumindo a medida que as fábricas novas foram entrando foi demandando madeira esse corredor florestal já está lá em Ribas no Rio Parque eu fui um dos responsáveis a empurrar esse corredor lá para Ribas e ele está abrindo dos lados também Inocência já tem bastante ativos florestais agora Inocência tem uma estrada de ferro fantástica né estrada de ferro pitola larga direto para o Porto de Santos é um negócio fantástico a logística de Inocência a logística dela nesse bolsão é muito boa eu vejo ali um novo cluster de indústria a base de madeira poxa eu já fiz um estudo ali Inocência para uma indústria de celulose solúvel porque enquanto se fala de celulose BHKP que é a fibra curta branqueada né que serve para fazer papel enfim todo tipo de papel tixo higiene limpeza e tal existe uma celulose diferenciada que é solúvel que é uma celulose que tem um valor agregado muito maior e ela é muito utilizada na indústria de tecelagem na indústria de roupas e pode ser usada a partir dessa mesma madeira que tem sido plantada essa mesma clona no mesmo material clonal a diferença só está no processamento dentro da fábrica ela requer um processamento mais apurado e portanto ela tem um custo de produção mais caro mas a madeira é igual e então eu acho eu tenho uma visão eu tenho uma luz que uma hora vai ter uma fábrica de celulose solúvel lá em Inocência eu tenho essa visão que bom ouvir isso para o nosso estado a nossa região muito bom Mário deixa eu falar um pouquinho vamos falar um pouquinho de Brasil aproveitar toda essa visão de um praticamente um bandeirante o Mário eu acho que essa característica do Mário de ter começado pegando terras brutas e abrindo vendo valor naquilo que muitas vezes ninguém vê e transformar aquilo num negócio promissor um negócio de sucesso você tem uma visão de Brasil por ter rodado também um mundo que vai agregar bastante tem um assunto que é muito interessante para a região e para o Brasil que é a possibilidade de terras de compra de terras e arrendamento de terras por estrangeiros foi aprovado na comissão de assuntos econômicos do Senado e agora chegou na comissão de construção e justiça para que seja analisado o projeto chegou lá cheio de emendas de sugestões mas basicamente ele abre agora uma possibilidade da compra de terras por grupos estrangeiros no Brasil desde que tenha um limite de 25% da área total do município tem pessoas que são contra isso tem pessoas que defendem que o investimento mundial está todo canalizado para chegar no Brasil qual que é a tua visão sobre isso eu acho que isso é um grande passo a quebra dessa barreira que eu acho uma barreira desinteligente porque o investimento é a melhor coisa que se tem para qualquer nação gera desenvolvimento gera riquezas gera renda gera benefício para a população desenvolvimento gera tudo e a vinda de recursos estrangeiros para o Brasil é uma coisa que já deveria existir há muito tempo essa barreira que foi criada foi uma coisa estúpida isso aí foi uma estupidez muito grande isso agora que está caminhando aí no congresso é fantástico agora vai para a comissão de constituição e justiça que graças a Deus está na mão de uma pessoa que tem uma inteligência que tem uma capacidade cultural para cuidar disso com um equilíbrio que a nossa senadora Simone Tebbit mais uma vez nós falamos dela lá na prefeitura de Três Lagoas para a mão dela abençoar a compra daquela terra onde está hoje a fábrica Eldorado e novamente está na mão dela na comissão de construção e justiça que ela é presidente para deliberar sobre esse projeto eu acho que esse projeto está retardado ele deveria ter acontecido há muito tempo por quê? ninguém vai pegar um pedaço de terra do Brasil pôr nas costas e levar embora ninguém vai pegar um pedaço de terra do Brasil fazer uma um paredão de concreto e plantar coisas que o Brasil não quer lá dentro e botar no porto e mandar embora não existe essa possibilidade o mando o comando as diretrizes os regramentos é da autoridade brasileira pode ser recurso estrangeiro pode ser o que for pode ser de marciano marciano veio aqui e quer plantar aqui cebola aqui no Brasil ele não vai pegar a cebola dele e levar para o armário sem passar pelo crivo das autoridades brasileiras isso é uma ignorância estúpida dessas barreiras criadas e o mundo está cheio de dinheiro os países envolvidos estão com fundos cheio de dinheiro para investir no Brasil ora precisa segurança aquilo que eu falei lá atrás do assunto fundiário da criação do estado de Mato Grosso o estado de Mato Grosso teve uma luz de criar um departamento chamado Terra Sul para regularizar toda a questão de titulação das terras do estado isso foi uma coisa foi o primeiro estado do Brasil a fazer isso nem São Paulo tem até hoje você quer saber o São Paulo até hoje no estado de São Paulo nós temos problemas de discriminatórias aqui no pontal do Paranapanema e terras devolutas e terra que não sabe quem é o dono o título é falso até hoje nós temos pendengas judiciais centenárias ali no no pontal do Paranapanema e o Mato Grosso não tem porque ele regularizou e criou a segurança segurança jurídica da mesma maneira numa visão global de Brasil investidores estrangeiros comprar terra no Brasil seja bem-vindo porque junto com o dinheiro dele vai vir tecnologia vai transformar muitas áreas que nós temos aí gigantescas e improdutivas eu conheço áreas nesse Brasil fantásticas mecanizáveis gigantescas que faltam uma introdução de tecnologia aliás a questão não só da questão da mecanização mas como a irrigação o Brasil ainda usa pouco né Mário o Brasil ele eu não diria nem que ele é um bebê nisso ele não é nem um embrião no útero nem um embrião no útero ele é irrigação é coisinha mínima ínfima você voa nos Estados Unidos de um lado a outro das costas lá dos Estados Unidos você voa quatro horas de Boeing 777 que percorre quatro mil quilômetros em cima de pivôs você sai de Dallas no Texas e você vai até Las Vegas no estado de Nevada voando em cima de pivô gigantescas estruturas por isso que os Estados Unidos é o campeão de produção mundial e provavelmente não tem a riqueza de água que nós temos de jeito nenhum eu digo isso aqui é um milagre que ainda não perceberam esse milagre nós temos além das águas dos rios que nós temos nas nuvens né nós temos rios nas nuvens que se locomovem nós temos uma precipitação poliométrica fantástica no Brasil além disso nós temos os dois maiores aquíferos do planeta dentro do nosso país até pouco tempo atrás se sabia que o aquífero guarani era a maior reserva de lençóis do planeta terra a maior reserva subterrânea era o aquífero guarani que percorre aqui a nossa cidade Andradina Três Lagoas a região toda mas há dois anos para cá descobriu-se que não tem um aquífero três vezes maior que o guarani ele se chama alter do chão e ele está no Pará e ele é brasileiro então nós temos as duas maiores reservas aquíferas subterrâneas do planeta dentro do nosso território sem contar com toda essa abundância de chuva que a gente tem o que falta é gente é tecnologia é dinheiro para botar esses campos nossos para produzir é isso agora barreira de dinheiro eu nunca li na história do mundo eu nunca li na história do mundo se criar barreira para dinheiro o Brasil tem esse capricho de criar barreira para dinheiro abre deixa os estrangeiros trazer os fundos deles os investimentos e investir em tecnologia e fazer esse Brasil ser o campeão do planeta em produção então com tudo isso a gente vê aí que o mercado de valorização de terra é algo que é palpável realmente no nosso estado seja pela por estarmos explorando pouco ainda seja irrigação seja novos ciclos que poderão vir depois da madeira e seja pela possibilidade de compra de terra por estrangeiros então eu quando vim para cá 10 anos atrás então acho que eu acertei né Mário você acertou na mosca não tem um lugar melhor no mundo para você ir eu já disse para você na década passada em 2008 eu estive lá no Oriente Médio eu estive em Singapura passei por Dubai em final de 2007 começo de 2008 e aí eu cheguei em Três Lagoas e vi uma Dubaizinha sendo construída ali onde é a fábrica de celulose hoje pertencente a Suzano Três Lagoas é é é o celeiro Três Lagoas é o celeiro de celulose do planeta hoje não existe em nenhum outro lugar do planeta Terra uma concentração de produção de celulose igual tem Três Lagoas nós estamos falando aqui da fábrica que hoje pertence a Suzano de duas linhas de produção de celulose não ficou na primeira linha e as duas linhas hoje aqui de Três Lagoas produz a primeira 1 milhão e 300 mil toneladas de celulose e a segunda 2 milhões e 200 mil toneladas de celulose nós estamos falando de 3 milhões e meio de toneladas de celulose num lugar só é incrível e no setor norte de Trilagoas nós temos a El Dourado produzindo mais 1 milhão e 700 mil toneladas de celulose então você soma os 3 milhões e meio vai pra 5 milhões e 200 mil toneladas de celulose e fibra curta branqueada pulpe premium porque a fibra curta branqueada é a pulpa premium é a pulpa premium saindo de um celeiro só que é um município de Trilagoas não tem no planeta eu desafio as pessoas pesquisadoras a buscar esses dados que maravilha Mário pra gente se encerrar eu vejo hoje nós estamos acompanhando o Brasil com a taxa de juros de 2,25 tem reunião do Copom essa semana que provavelmente abaixa mais um pouquinho o mercado depois dessa pandemia teve uma queda grande está voltando não se sabe ainda se essa volta é por conta dos incentivos dos governos que estão injetando dinheiro em auxílios a gente ainda está querendo entender um pouco disso mas o recado do governo brasileiro da equipe econômica na minha visão ele é clara ó ninguém vai ganhar dinheiro com o dinheiro parado é um convite pra que a gente saia pra empreender então primeiro eu quero entender se a minha leitura tá correta qual é a dica que você dá hoje pra quem é tá sendo convidado a empreender né e como é que você vê pós pandemia a perspectiva do Brasil e do mundo eu acho que o Brasil ele assim como todos os países do mundo nós estamos nós estamos sofrendo uma restrição ao nosso direito de ir e vir né que é o maior patrimônio da humanidade e a liberdade né e a humanidade hoje passa por essa restrição do direito de ir e vir e isso causa uma ansiedade muito grande na raça humana e a medida que essa pandemia for amenizada com o advento de vacinas de vacinas que só com o advento de vacinas que vai acontecer isso enquanto isso esse negócio da curva pra lá curva pra cá vai continuar acontecendo melhora piora melhora piora até que haja uma vacinação em massa e que finalmente consiga debelar esse vírus como aconteceu com a gripe espanhola há cem anos atrás né então quando isso se regularizar a fome do brasileiro de crescer de trabalhar desenvolver de viajar de sair de casa porque se fica em casa pra quem trabalha pra quem tem um espírito igual eu tenho é um é um o fica em casa é um martírio é um cárcere mesmo sabe isso vai acontecer com todo mundo você vai se sentir livre já fui vacinado eu posso sair posso trabalhar posso desenvolver e o recado que tá dado por esse governo novo do Brasil é muito claro com as taxas de juros remuneratórias vai trabalhar meu filho porque dinheiro não vai ganhar dinheiro sozinho sem fazer nada não dinheiro dormindo não vai fazer não vai fazer renda não vai trabalhar vai gerar emprego vai gerar riqueza vai fazer o dinheiro circular é isso aí por isso que eu acho que nós vamos ter um crescente muito forte no pós pandemia bom nós já conversamos antes você me falou de duas palavras que talvez norteiam a sua vida e é talvez a dica para o empreendedor que é a primeira era a coragem né Marcos é e a segunda risco risco e coragem é você para o que nós estamos falando agora por empreendedorismo né você para fazer alguma coisa acontecer primeiro você tem que ter coragem até de sair de casa né e você tendo coragem você tem que assumir risco né porque você vai fazer muitas coisas que você faz que não dão certo olha aquela história aquela velha dito popular né ninguém vê todos vê as pingas que eu tomo mas ninguém vê os tombos que eu levo né e é uma verdade então você vê você faz uma coisa não dá certo vem uma questão climática que atrapalha ou vem um incêndio eu fui vítima de tudo isso eu já fui vítima de grandes incêndios de perder florestas gigantes eu perdi numa pancada lá em Ribas do Rio Pardo num dia de fogo eu perdi uma floresta de mil e quinhentos hectares que transformado esse dinheiro dá 25 milhões de reais assim foi queimado num dia 25 milhões de reais virou cinza num dia né eu perdi um canavial aqui em Nova Independência há 10 anos atrás também assim ó em uma hora me queimou um canavial inteiro de milhões de reais sem contar quando eu tava plantando os eucaliptos veio em 2012 uma tal de geada negra que matou um monte de eucalipto novo eucalipto de até 90 dias de plantio morreu tudo teve que replantar tudo de novo então golpes a gente recebe todos os dias de toda ordem isso faz parte do risco né agora se você enfrenta isso e não vacila e segue em frente você pode ter certeza que tem um universo te conspirando a seu favor você pode até achar que naquele momento fala se o universo esqueceu de mim né tem hora que você até pensa Deus esqueceu de olhar pra mim mas não é não Deus tá mostrando que existe outras janelas tudo tem a hora certa tudo tem a hora certa Mário obrigado pela presença estamos estreando nosso programa aqui com uma pessoa que faz parte da história do nosso estado nós temos muito orgulho do que você já fez pro Mato Grosso do Sul e tem feito pela nossa região esse empreendimento de Andradina vai agregar muito a nossa terra nossa região sucesso sempre saúde obrigado por tudo obrigado e eu agradeço vocês que estiveram com a gente até agora o RCN Negócios fica por aqui e até sábado que vem todo sábado ao vivo às 11 horas obrigado o que move a TVC a fazer TV pra você será que dá pra descobrir? dá sim é você você que nasceu aqui você que veio e que nunca mais partiu você que constrói investe e trabalha com força com vontade e que vive histórias que a gente conta em todo canto tem gente como você criando lutando construindo e tem a gente produzindo conteúdo que forma em forma emociona e ajunta a gente como você como nós pra desenvolver Três Lagoas com a força dessas histórias e continuar crescendo vivendo junto com você Três Lagoas se move cresce se transforma com o Mato Grosso do Sul e também se renova por isso também nos renovamos para andar no ritmo de nosso estado de nossa gente gente como você TVC HD TVC HD é você na TV é você em HD Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul